Amém! Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor! Não, agora eu já conheço, né? Caminhando com as irmãs, eu sei que hoje elas estão cansadas, mas elas são mais animadas, né irmãs? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor! Amém! Amém! Podem se assentar, queridos. Quero externar a Deus a minha gratidão, poder estar aqui, cooperando com a igreja do Senhor, podendo servir vocês nesses dias, enquanto a gente tem estado aqui ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Zumar pela confiança de me permitir subir a sua tribuna para pregar. Deus abençoe, pastor. Pastora Maria Inês, a mãezona, né? Posso chamar assim, né? A mãe, né? A mãezona. Ela não tem, irmã? Abraço de mãe, sorriso de mãe, sempre preciosa. Que bom poder foi estar com a senhora esses dias. Quero agradecer a toda a diretoria da UFADS, vocês são muito preciosos. De verdade. Obrigada, o cuidado que tiveram comigo. Deus foi muito precioso. Eu sempre falo que existem pessoas que a gente quer conhecer e a gente até pede para as pessoas, né? Me apresenta que eu quero conhecer. Mas existem outras que é o próprio Deus que apresenta para nós. Então, Deus me apresentou a vocês. Como disse a Isabel, quero levar todas para casa. Quero levar todas para casa. Eu acredito que eu falo em nome da Isabel, falo em nome da Alessandra, que também estiveram pregando aqui, né? Nesses dias. De que nós estamos extremamente agradecidas pelo carinho e pelo cuidado que vocês tiveram conosco. Eu quero agradecer em especial a Cássia. Cadê a Cássia? A Cássia está perdida no meio da multidão. Olha lá, irmãs. Ai, gente. A Cássia é uma preciosa, tá? Ai, Cássia, meu pé está doendo. Ela correu lá no carro, pegou o tênis e veio com o tênis correndo para mim. Ai, Cássia, meu carro ficou lá no fundo do estacionamento. Ela pegou a chave e dirigiu o carro para mais perto. Colocou numa vaga ali, pastor, que eu prefiro não comentar. Foi ela, ela que colocou. Não era para contar, Cássia? Igual já foi, Cássia. Entreguei para todo mundo, Cássia. É uma preciosa, eu quero agradecer. Ela me levou para almoçar junto com as outras meninas que trabalham com ela. Me levaram para comer, comi muito bem. Então, querida, que Deus recompense o trabalho das tuas mãos. Agradecendo ela, eu agradeço todas as outras que estavam juntas. Que Deus abençoe vocês. Como a pastora Maria Inês falou, eu trouxe o meu livro, Esperança na Dor. E quero convidar você a adquirir um para você. Deus me deu esse livro. Esse livro conta um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Conta o processo de vencer o luto. Já tenho dez anos que eu sou viúva. Dez anos que o Senhor levou o meu esposo para a eternidade. E dez anos que a gente tem caminhado. E nesse livro a gente conta sobre o que é passar pelo luto. O que é passar pelas dores. Mas muito mais do que passar pelas dores. Eu conto aqui. O que é viver o cuidado, o consolo, a bondade e a misericórdia de Deus. Quando a dor bate a nossa porta. Então queridos, depois passa ali na mesa, está ali, leva. Eu tenho certeza que vai ser abençoado. Está lá com as meninas lá no fundo. Que Deus abençoe vocês. Eu quero ler só uma frase que está nesse livro que eu escrevi. Que diz. Carrego comigo as cicatrizes do meu luto. E quando olho para elas, sou impulsionada a dizer. Que Deus é muito bom em dar significado e propósito às dores da nossa jornada. Amém? Esse eu quero dar para a Marla. Que foi tão preciosa, Marla. Vem cá. Da pastora eu já dei. Vem cá. Quer te dar. Quer te dar. É seu. Tá bom. Ai, amizades que Deus nos dá. Da pastora eu dei ontem. Foi uma vez. Quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Josué. Hoje à tarde. Alguém disse que é dedicatória. Amém? Hoje à tarde eu falei para as meninas. Todo pregador fica no altar. Senhor, confirma a palavra que está no coração. Senhor, não me deixa falar aquilo. Pelo menos os que temem. Não me deixa falar nada que não seja aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja. Hoje à tarde eu comentei isso com as meninas. E quando o Espírito Santo me impulsionou a trazer essa palavra hoje à noite. Eu estava ali também na mesma ânsia. Senhor, confirma. Senhor, me dá convicção. Aí veio a preciosa e cantou. Glória a Deus. Só Deus confirmando, né? Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém? Acharam? Diz assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhe disse, vão examinar a terra. Especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe. Manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens, respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anotecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde eles foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Amém? Para hoje à noite, Deus colocou essa palavra, porque ela fala muito comigo. Hoje à noite eu quero falar da importância da família, a importância das escolhas que a gente faz no processo da nossa jornada, que podem fazer total diferença sobre a nossa geração, sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família. Hoje é domingo, domingo é dia de se estar em família, as irmãs hoje foram corridas, levaram marmita, outros foram para o restaurante. Mas hoje é dia que a gente faz a comida gostosa, que escolhe a melhor louça, coloca a mesa, chama os filhos, chama os netos, aqueles que tem a alegria de ter os netos por perto. Senta todo mundo em volta da mesa, porque é domingo e domingo é dia de almoço em família. Mas o domingo do crente não acaba enquanto a gente não escolhe uma boa roupa, não escolhe um sapato, não escolhe a gravata ou o terno. E vem para o culto para encerrar ou começar a semana em família, mas agora como corpo de Cristo, bem dizendo, exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Domingo é dia de se estar em família, de se louvar a Deus em família. Há muitos crentes que durante a semana, na correria da semana, não conseguem estar aqui na ceia, no corpo do Senhor. Mas no domingo não tem quem tira, todo crente quer estar na igreja. Crente de verdade deseja estar aqui para adorar, para bem dizer, mesmo quando a gente viaja, está de férias, a gente ainda quer conhecer a igreja da cidade onde a gente está. É isso. Então hoje, à noite, nós queremos falar da importância que Deus dá à família. E o que Deus pode fazer através das escolhas que a gente faz. Então amados, a Bíblia vem dizer para nós, o relato bíblico que a gente acabou de ler, que Raabe era uma prostituta. Essa era a vida daquela mulher, uma mulher que estava andando em pecado e que tinha feito escolhas que não agradavam ao Senhor. Mas que naquele dia faz uma escolha que muda toda a história da sua família. A mulher que faz uma escolha que determina agora o futuro da sua descendência. A mulher que a Bíblia declara que é uma prostituta, mas quando Jesus encontra, Ele transforma, Ele muda. Então aquilo que nós éramos, agora glorifica o nome do nosso Senhor. Então amados, Raabe precisou fazer algumas escolhas na sua vida. Uma delas foi essa. A Bíblia diz que os dois espiões que Josué tinha mandado estavam sondando a terra, espionando a terra. O rei da cidade fica sabendo. E o rei dá uma ordem aos seus soldados. Vão à porta da Raabe, batam lá, diga para ela entregar os homens que estão lá dentro. Irmãos, naquele dia Raabe precisou fazer uma escolha. Escondo os dois espiões ou entrega os dois espiões. Ela não podia ter feito uma escolha melhor naquele dia. A escolha de esconder dois homens de Deus na sua casa. A escolha que Raabe fez tinha consequências. Ela bem sabia que desobedecer o rei traria sobre si consequências terríveis. Consequências que poderiam trazer até a morte sobre ela. Mas como ela faz uma escolha que agrada a Deus. A escolha dela não traz morte, mas traz vida. Então eu quero crer que nesta noite nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos vir adorar. Nós poderíamos ter feito tantas outras coisas. As irmãs que o digam que estão aqui no final de semana, o dia inteiro. Mas a escolha que fizemos de vir adorar está reverberando. Amado, você acredita que a escolha de você está sentado aqui. De você dar uma glória, de você dar uma aleluia, de você estar ouvindo os louvores, de você estar ouvindo a palavra. Está mudando a história de um filho. Está mudando a história de um casamento. Está mudando a história de uma vida. Oh, levante a mão para o alto. Tem um Deus encontrando a tua casa, porque você veio adorar. Tem um Deus mudando a história de uma família, porque você decidiu adorar. Irmãos, quantas coisas podem ter sido mudadas hoje? Quantas coisas, irmãs, cadê as mulheres que estavam aqui o dia inteiro, de manhã, de tarde, à noite? Quantas coisas Deus não fez hoje? Quantos livramentos Deus não deu para nós hoje? Quantas coisas Deus não fez para guardar o marido, para guardar o filho, para guardar um parente distante? Para alcançar com uma cura, com uma libertação? Porque nós escolhemos, apesar das dores da nossa existência, escolhemos, bem dizer, adorar, enaltecer aquele que é, que era. E que permanece fiel, para com aqueles que escolhem a boa parte. Para com aqueles que escolhem a boa parte. Raab sabia das consequências de inventar uma história para os soldados. Raab sabia o que poderia acontecer, mas ainda assim ela escolhe esconder. Ela esconde os dois espiões. Ela não entrega eles. Irmãos, eu acho isso tão poderoso, porque quando ela está fazendo essas escolhas, ela ainda não tem noção do que Deus faria na casa dela. Ela ainda nem sabia o que Deus já estava trabalhando. Irmãs que estavam à tarde, o Deus que está trabalhando. Ah, irmão, enquanto nós escolhemos a boa parte, Deus permanece trabalhando por aqueles que nele esperam. É o que Isaías 64, que nós comentamos tanto à tarde, Isaías 64, versículo 4, vai dizer isso. O Deus que trabalha pelo seu povo. Amados, ela esconde aqueles homens. E agora quando os soldados saem, ela vai ao encontro dos dois espiões e começa um diálogo com aqueles espiões. E três coisas me saltou aos olhos quando eu li a passagem, que ela conversa com os espiões, que eu quero discorrer agora com vocês. No versículo 9, ela começa dizendo para eles assim, no versículo 9 do capítulo 2 que a gente leu. Ela vai dizer assim, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Ela vai ao encontro daqueles homens que estão escondidos no telhado, no meio do linho que ela tinha colocado lá. E ela olha para ele e ela declara, eu sei, Deus já deu esta terra para vocês. Amados, eu não sei se você consegue entender a magnitude do que ela está falando, a grandiosidade daquilo que ela está declarando. Porque ela está dentro da sua casa, ela está pisando no peso da casa dela. A casa que servia para a prostituição. A casa que servia para o pecado que ela cometia. Mas que ela já começa declarando uma verdade. Não é mais casa de pecado. É casa do Senhor. É terra do Senhor. Consegue entender que ela não está falando somente da cidade que Deus já tinha entregado. Não, ela está dentro da casa dela. Ela está lá no telhado da casa, no forro. Declarando uma verdade. Eu já sei que isso aqui é do Senhor. Eu quero que você cunha do temor. Eu peço isso. Levanta sua mão. Porque Deus tem uma palavra profética para a tua casa. O pecado pode estar cheirando lá. Pode estar tudo virado de ponta cabeça. Mas o que Deus declara sobre a tua casa hoje é. É minha. É minha. É minha. Meu irmão tem dias que nós olhamos para a realidade da nossa casa. E nós vemos tudo ao contrário daquilo que Deus deseja. Nós enxergamos uma realidade totalmente contrária. É nesses dias que nós precisamos declarar a palavra de Deus. Está drogado, está virado em bebida. Está se prostituindo. Não está seguindo o caminho do Senhor. Mas aí eu ainda declaro. É do Senhor. Essa terra é do Senhor. E eu não abro mão dela. Irmão tem dias que nós precisamos continuar crendo. No que a palavra já me disse. No que a palavra já nos disse para nós. Minha casa é do Senhor. O ambiente da minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Afinal de contas, a mulher levanta a mão para o alto, minhas irmãs. Seu ventre não gerou para a perdição. Seu ventre gerou para a glória do Deus vivo. Então, teus filhos são do Senhor. Esse casamento é do Senhor. Há uma verdade de Deus sendo declarada sobre famílias hoje aqui. É do Senhor e ponto final. Talvez o que você esteja vendo lá dentro da sua casa. É algo que machuca. É algo que deixa você triste. Mas você ainda vai continuar declarando. É terra do Senhor. É terra do Senhor. O diabo não tem vez. Você precisa profetizar a palavra. Lá dentro daquele ambiente. Raabe literalmente está profetizando. Irmão, ela nem sabia que a casa dela ia virar um lugar de salvação. Ela nem sabia que a família dela toda seria salva naquele ambiente. Dentro daquele cômodo. Mas ela ainda está declarando. Eu já sei. É tudo de Deus. Deus já tomou conta. Deus já pegou. Ai irmão. E quando Deus pega. E quando Deus declara que é seu. Quem é o inimigo para roubar? Quem é o inimigo para roubar aquilo que Deus já olhou e disse? É meu. É meu. Raabe declara essa verdade. Daquilo que Deus iria fazer. Daqui a pouco. Na família dela. Coisa gloriosa isso irmão. O poder da palavra que sai da nossa boca. O que é que nós estamos declarando dentro da nossa casa? O que é que nós estamos dizendo? Será que da nossa boca está saindo bênção? Será que da nossa boca está saindo palavras proféticas? Ou será que da nossa boca está saindo irmãs palavras que não tem agradado nosso Senhor? Olha as escolhas que você faz hoje. Escolha. Escolha. Escolha proferir uma palavra de vitória sobre a tua casa. Escolha dizer uma bênção sobre os teus. Escolha declarar. Irmãos quantas escolhas. Esses dias estava ouvindo um pregador, um pastor pregando. E ele dizia assim. Minha maior tristeza é que a minha mãezinha não está aqui mais. Para me ver ministrar neste altar. Porque eu andei anos fora da igreja. E mãezinha orava, orava, orava para Deus me trazer. Deus levou a mãezinha. Deus me trouxe de volta. Irmão. Você tem noção do que é que aquele pregador estava falando? Eu entrei num choro. Porque ele disse. Mesmo a mãe não estando mais aqui. Deus ainda estava ouvindo a oração da minha mãe sobre mim. A mãe estava vendo ele drogado. Fazendo escolhas erradas. Mas ela ainda continuava na oração. Dizendo é terra do Senhor. Deus ainda vai fazer essa terra ser fértil. Essa terra ainda vai produzir frutos bons. Essa terra ainda dará frutos, frutos excelentes. Para a glória de Deus. Deus levou a mãezinha. Mas aquele pastor estava lá em cima do altar. Declarando. A oração da minha mãe me alcançou. Ah, igreja. O Deus que escuta. As palavras de bênção que a gente profere dentro da nossa casa. As palavras de vitória estão sendo registradas. E o Senhor há de confirmar com a sua bênção. Rabe declara a primeira coisa. Declarando que aquele ambiente agora é do Senhor. Diga bem alto. Minha casa. Não, irmão. Quem está cansado é as mulheres. Ficou o dia inteiro aqui. De salto ainda, né, irmã? Declare forte. Minha casa. Meus filhos. São. Do Senhor. E o inimigo não tem vez. E o inimigo não tem vez. Em nome de Jesus. O versículo 10. Ela vai declarar outra verdade. Ela vai dizer. Pois temos ouvido. Como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês. Quando vocês atravessaram. Saindo do Egito. Irmãos. Presta atenção. De tantas coisas que Deus fez. Raab traz. Raab traz a memória. Raab traz a memória. Algo poderoso. Que só o Senhor poderia fazer. Em suma. Raab traz a memória. Um milagre. E não foi qualquer milagre. Foi um mar que se abriu. Foi a grandeza de Deus sendo revelada na natureza. As águas. As águas que se abrem. O povo que se passa. Você já imaginou isso? Do menor ao ancião. Todo mundo atravessou aquele mar. A pés enxuto. Diga para o irmão do lado. A pés enxuto. Não vai molhar os pés. Não vai. Não vai sujar. Vai chegar lá. É insegurança. A tua casa chegará em segurança. Haverá honra de Deus sobre a tua família. Haverá honra de Deus. Está pensando que a tua casa. Vai ter um nome jogado na sarjeta. Ou no lixo. Há um Deus. Honrando e cuidando de você. Oh. Aleluia. Há um Deus. Zelando pelos nossos. Pelo nosso nome. Irmãos. Às vezes a gente fala. Eu não quero nem falar o sobrenome. Da minha casa. Porque é uma família que dá trabalho. Que traz vergonha. Mas e quem disse. Que quando nós estamos aos pés do Senhor. Não vai acabar na lama. Não vai acabar na vergonha. Haverá honra de Deus. Haverá cuidado de Deus. Haverá libertação nesta casa. Haverá transformação. Haverá cultos de ação de graça. Para dizer. O meu Deus é fiel. Ao Deus que é fiel. Ao Deus que é fiel. Haverá declara irmão. O poderio de Deus. Ela traz a memória. Algo que só Deus poderia fazer. Que homem nenhum conseguiu fazer. Mas Deus fez. O povo está encurralado. O faraó está atrás. O mar está na frente. Moisés vai clamar. Deus está clamando. Por quê? Só estende a vara. Vamos? Estou com o meu povo. Ela vai e traz a memória. O feito poderoso de Deus. Sobre o seu povo. O feito que a gente continua contando até hoje. Que continua reverberando até hoje. O feito que nós ainda tentamos imaginar. Como é que foi aquilo? Será que a água subiu? Será que a água parou? Como é que foi? O que aconteceu? Meu Deus irmão. Como foi passar por aquilo? Como foi viver aquilo? O que é que eles sentiram? As crianças e os adolescentes. Os jovens saem correndo na força do seu vigor. Os anciãos vão mais devagar. Ainda assim o cuidado de Deus. Enquanto o último não atravessou. O mar não se moveu. Ah meu irmão. Ah meu irmão. O Deus que se move por você. O Deus que está trazendo libertação para esta casa. O Deus que está agindo quando você não consegue enxergar. O Deus que está quebrando correntes. O Deus que está entrando lá. Para arrancar essa menina daquele ambiente. O Deus que está entrando naquele lugar. Para tirar aquele homem e trazer libertação. Aleluia. É você atravessando o mar. Senhor. Eu não estou enxergando o outro lado. Mas eu estou atravessando o mar. Aleluia. Ela traz um feito poderoso de Deus. A memória. Irmãos. Eu vou ser repetitiva. Ela está falando isso. E daqui a pouco Deus ia fazer um feito poderoso da casa dela. A única casa que ficaria de pé. O que só Deus poderia fazer. O que só o Senhor poderia fazer. Vai cair a muralha do lado da esquerda. Vai cair o da direita. Está caindo. Está caindo. Mas a casa que tem. E o fio escarlate. E o fio escarlate. Ainda está de pé. Oh meu irmão. É coisa que só o Senhor faz. Tem hora que a gente escuta alguém dizer. Meu Deus. O meu contexto de família. É divorciado para cá. É separado para cá. É isso. É aquilo. Só eu que estou casado. Eu tu discutei isso de uma irmã. Só eu na minha casa. Que o casamento está firme. Eu disse. Minha irmã. O fio de escarlate ainda está lá. Porque não é amor que sustenta um casamento. É o temor ao Senhor. É por temer que eu não traio. É por temer ao Senhor. Que eu cuido. Que eu zelo. É por temer irmã. Que a gente permanece. Escolhendo todo dia amar. Não é porque eu amo. Você vai escutar alguém que traiu o seu cônjuge. Ele vai dizer. Mas eu amo. Mas traiu. Não é o amor que sustenta um casamento. É o temor ao Senhor que sustenta. É o temor ao Senhor que é a base. Rábio traz esta verdade. Poderosa. Dos feitos do Senhor. Deus há de fazer. Um milagre. Um milagre. Poderoso. Sobre a sua casa. Daqueles irmãs. Que daqui a pouco. Toda a cidade de Camboriú está ouvindo. Que daqui a pouco. Saiu das fronteiras da cidade. Está sendo contado. Além. Está sabendo o que Deus fez lá. Está sabendo o que Deus fez na casa da irmã. Está sabendo como foi que Deus agiu. Há um peito poderoso de Deus. 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 Sendo declarado sobre a nossa casa. Aleluia. Aleluia. Terceira coisa. Que Raab vai declarar para aqueles homens. Está no fim do versículo 11. Quando ela diz. Pois o Senhor. O seu Deus. É Deus. Em cima nos céus. E embaixo na terra. Irmão. Eu acho isso aqui tão poderoso. Ela vai dizer. Eu sei quem é. Deus é imutável. O Deus que não muda. Ele é Deus lá em cima. No lugar de glória. Mas ele é Deus aqui embaixo. Que está tomado. E perdido. Ele é o Deus no céu. Irmão. Vamos pensar. Vamos conjecturar. O que é que tem no céu? No céu tem anjos. Vinte e quatro horas. Declarando que Deus é santo. 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 O que é que tem no céu? Lá não tem o choro da saudade de alguém. Lá não tem o grito do desespero. Porque um diagnóstico veio terrível. Lá não tem o choro. Irmão. Da morte. Lá tem vida. Lá tem alegria. Lá tem paz. Não. Você não entendeu ainda. O Deus de cima. É o Deus de baixo. Ei meu irmão. Erga a tua Bíblia. Vamos fazer algo bonito aqui. Erga a Bíblia. As irmãs com a Bíblia colorida. Florida. Ergue para o alto. Bem alto meu irmão. Ergue. Ergue. Porque nós ainda somos o povo que carrega a Bíblia. Nós ainda somos o povo que acredita nessa palavra. Nós ainda somos o povo que profetizamos essa palavra. Pois tem dias que o inferno quer tomar conta da tua casa. Declara esta palavra. Palavra. Deus. Tu és Deus em cima. Tu és Deus em cima. Desce aqui na terra. Para trazer a paz. Para trazer a alegria. Para trazer a santidade. Para trazer Senhor a tua presença. Presença que inunda. Presença que é super abundante. Meu irmão. Eu não sei você. Mas eu tenho dia que dependendo do desespero que eu tiver. Da angústia que eu tiver. Eu vou pegar essa Bíblia e vou caminhar pela casa. Senhor a tua palavra me diz assim. Assim e assim. E eu me apodero dela. O Deus que age no céu. É o Deus que desce na terra. Para agir pelo seu povo. Está faltando santidade nesta casa. Clama o Deus do céu. Traz o céu aqui Senhor. Está faltando paz. Está faltando alegria. Está faltando comunhão. Está faltando tranquilidade. Clama o Deus do céu. Desce céu aqui. Porque afinal de contas amado. O nosso lar precisa ser este pedaço do céu aqui na terra. Irmão. Irmão o dia pode ter sido terrível. O emprego pode ter sido uma tripulação. O trânsito pode ter sido um caos. Pode ter passado o dia resolvendo pepinos e abacaxis. Mas quando chega em casa. É o céu. É o céu. É o céu que precisa estar lá. É o lugar irmão. Que você sai. Você diz. Meu Senhor. Como é bom voltar para a minha casa. Se a tua casa não está tendo paz. Clama nesta noite. Pelo Deus de paz. Encontraram ela. É Deus em cima. Mas é Deus também em baixo. Irmão a Bíblia diz que o mundo jaz pelo maligno. Que o mundo está em trevas. Que o pecado habita o mundo. Olha tanta coisa que a Bíblia fala referente ao mundo. E Raab declara. Mas tu és o mesmo. Deus não muda. Porque aqui está tomado pelas trevas. Ele é o que chega. Porque ele é o sol da justiça. Ele não muda. Porque aqui está tudo invertido a ordem. Ele chega trazendo ordem ao caos. O Deus da ordem. O Deus da paz. Ele vem sobre nós. E Raab declara estas coisas sobre a sua casa. Depois de conversar estas três coisas com os espiões. Raab agora faz um pedido aos espiões. Ela vai dizer. Façam comigo como eu fiz com vocês. Sejam bondosos comigo. Assim como eu fui com vocês. Por favor. Dá-me um sinal seguro. De que. Vocês vão poupar. Meu pai. Minha mãe. Meus irmãos. E minhas irmãs. Ela pede por todo mundo da sua casa. Agora eu quero que você entenda algo poderoso aqui. Ela pede para que ele a proteja da morte. Sua família. Mas também no fim do versículo 13. E tudo o que lhes pertence. Não ia ficar com nada. Tudo que pertencia àquela casa seria protegido. Protegido. Agora escuta irmãos. Vamos pensar. Vamos pensar. Você acha. Que o pai de Raab. Criou Raab para ser prostituta. Você acredita. Que uma mãe cria uma filha. Pensando que ela vai fazer uma escolha. Tão triste como a dela. De ser uma prostituta. Irmãos. Nós temos que entender. Que antes de Deus trazer salvação sobre a casa de Raab. Antes da proteção chegar sobre a casa de Raab. Primeiro houve o conserto nessa família. Você já imaginou. O dia que Raab bateu na porta. Papai. Eu quero conversar com você. Irmãos. Eu já lutei. Eu já lei vários livros. Porque eu queria entender. Por que Raab virou prostituta. Porque sempre tem um motivo por trás das coisas. Sempre tem. Mas a gente não encontra algo muito certo. Existem algumas especulações. Um diz que ela era viúva. E por isso ela virou prostituta para se sustentar. Outros dizem que ela brigou com o pai. Foi expulsa de casa. E agora virou uma prostituta. A gente não sabe. Eu não posso falar e afirmar os motivos. Que levaram Raab a virar uma prostituta. Mas a verdade é. Que ela precisou ir lá. E se consertar com a sua casa. Porque você já imaginou. Toda vez que o pai de Raab andava pela cidade. A cidade apontava e dizia. Você sabe quem é a filha dele? Menina é a prostituta que mora lá em cima. A famosa da cidade. Você já imaginou quando as irmãs de Raab caminhavam pela rua? Você sabe quem é as irmãs? Menina, a irmã dela é uma prostituta famosa aí na cidade. Sai de perto dessas mulheres. E essas mulheres aí é perigosa. Porque é o que a gente faz. Porque a gente é mal. A gente julga. A gente aponta. Você já imaginou o tanto que aquela cidade apontou os irmãos? A mãe de Raab. Você é conhecida como a mãe da prostituta. Quem é que quer isso para si? Quem é que deseja isso para si? Mas naquele dia ela tem uma boa nova para a sua casa. Ela não foi para a casa do pai conversar. Levando algo que entristecesse o coração. Mas agora ela foi para trazer uma boa nova. Ai irmã, isso é coisa gloriosa. O Deus que reúne a casa. Eu não sei se você está entendendo. Mas é muito profético isso. Haverá almoço nessa casa. Haverá filhos sentando nessa mesa. Haverá pedido de perdão. Haverá reconciliação nesta casa. Raab chega. Eu não sei como é que o pai, como é que a mãe. A gente está conjecturando. A gente está imaginando a palavra de Deus. A gente não sabe como é que foi esse dia. Quando ela chegou lá. Se ela teve que pedir perdão para papai, para mamãe. Perdoa pelas escolhas que eu fiz. Perdoa pela tristeza que eu causei. Papai, mamãe. Meus irmãos, minhas irmãs. Ah, mas eu imagino que o banquete foi de festa. De reconciliação. Aí depois do choro. Ela dá uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Qual é a notícia, Raab? Se todo mundo estiver dentro da minha casa. Haverá promessa. Tenho uma promessa. Tenho uma garantia. Que todo mundo será salvo. Não, minha irmã. Ah, que coisa gloriosa. O trem desse, minha irmã. Quem é que tem promessa de uma casa salva? Ah, o Deus que nos promete é o Deus que cumpre. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir. Tampouco o filho do homem para se arrepender. Tenho uma promessa. Acredita. Tenho sim do Senhor sobre ela. Tenho uma promessa. Aí, os espiões dizem para ela. Raab, todo mundo tem que estar dentro da casa. Essa era o motivo. Tem que estar dentro da casa. Não pode estar fora. Todo mundo dentro. Depois você vai colocar na janela um fio de ex-galate. Que aponta para a cruz de Cristo. Que aponta para o sangue do Salvador. Raab coloca o fio de ex-galate na janela. Depois da reconciliação familiar, papai vai para casa. Mamãe vai para casa. Ai, irmão. Você já imaginou, irmão? Uma casa que o pai não pisava porque trazia vergonha. Uma casa que o mamãe tinha vergonha de saber que era da sua filha. Mas que agora ela entra com a promessa, salvação nessa casa, livramento nessa casa. Ai, irmão. Eu sei que Deus está falando aqui. Mãezinha, quieta teu coração. Tu vais entrar naquela casa ainda. Vai poder se alegrar com esses filhos ainda. Entrou todo mundo. E entrou com os seus bens. Os bens também foram protegidos. Irmão, quando Deus nos faz uma promessa. Deus nos dá tudo por inteiro. Deus não faz pela metade. Vai ser protegido a vida. O corpo físico da morte. Mas também vai ser protegido os seus bens. Coisa gloriosa. Entrou todo mundo dentro da casa, pastor. Está todo mundo dentro da casa. Eu fico imaginando, pastor. Quando começou o barulho da muralha. Aquele barulho ensurdecedor. Os historiadores vão dizer que a terra se abre e as muralhas descem. Você já imaginou o tamanho do barulho de um trem desse? Da esquerda, tal barulho. Irmão, você já imaginou? Eu não sei qual era o tamanho da janelinha da casa de Raabe. Mas estava todo mundo curioso. Naquela janela, eu quero ver. Eu quero ver. O que está acontecendo? Deixa eu ver um pouquinho. Ai, irmão, que coisa gloriosa. Está caindo tudo. E a nossa? Está firme. Está firme. Está firme. Está caindo tudo. Mas e aqui? Está firme. Nem balança. Não, não balança. Porque o sangue carmesim está lá garantindo que ficará de pé. Porque o sangue carmesim está lá dando sustento. Porque o sangue carmesim está lá dizendo a base é sólida. Cai da direita, cai da esquerda, cai tudo. Qual casa que está de pé? Levanta a mão para o alto e diga a minha está de pé. Diga o sangue carmesim está lá declara a minha está de pé. Não, meu irmão, declara isso com muita autoridade para o inferno ouvir. Porque ele tem tentado derrubar a tua casa. Diga, ei, Satanás, a minha casa está de pé. Porque o sangue de Jesus é o alicerce do meu lar. Ah, está de pé. Está de pé. Não vai cair, minha irmã. O diabo até tenta. Tem as setas, tem as ciladas, tem os dardos inflamáveis. Sabe o que eram os dardos inflamáveis? Ah, eram flechas que vinham com a ponta, irmão. Toda betumada que vinha pegando fogo. Porque quando caía no terreno do inimigo, ela não só matava, mas ela atacava fogo. Quantos dardos o maligno não tem lançado sobre a nossa casa? Sobre a nossa família? Não só para matar, mas para atacar fogo mesmo. Ei, o sangue carmesim está lá. Ele é teu escudo. Ele é tua rocha. Ele é a tua proteção. Deus que cuida da nossa casa. É por isso que às vezes as pessoas olham para mim. Meu Deus. Ou olha para você e diz, meu Deus. Que casa abençoada, irmã. Nós é que sabemos. Nós é que sabemos. As lutas que passamos. Mas permanece de... Olha para o irmão do lado. Diga, te alegra. Está de pé. Não, meu irmão. Sorria. Está de pé. Está de pé. Essa casa está de pé. Essa família está de pé. As promessas estão vivas. Oh! Aí. Ok. Vamos lá para o capítulo 6 de Josué. Ah, a hora está indo. Já estou acabando, pastor. Estou acabando. Capítulo 6, versículo 22. Para eu encerrar. 6 de Josué, versículo 22. Vai dizer. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra. Entre na casa de Raab e tirem lá de lá. Com todos os seus parentes. conforme o juramento que fizeram a ela. Versículo 23. Então, os jovens que tinham espionado a terra. Entraram e trouxeram Raab. Seu pai. Sua mãe. Seus irmãos. E todos. Diga para o irmão do lado. É todos. Entendeu ainda não? Todos. Todos os seus parentes. Oh, minha irmã. Deus está fazendo algo glorioso em nós. Mas também todos. Todos. Todos da nossa casa. Eu acho tão lindo isso. Pode ficar de pé porque eu já estou encerrando. Eu acho tão lindo, irmãos. Que a Bíblia vai dizer. Josué podia ter chegado para os espiões. E ter dito para eles. Oh, vocês vão lá. E digam para Raab. Ok, nosso trato era te proteger. Proteger todo mundo que estivesse dentro de casa. Então, tchau. Beleza. Pega suas coisas. Saia daí. Arrume. Como diz o mineiro. Arruma. Pega teu rumo. E vai. Vai achar um lugar para você morar. Não. A ordem de Josué foi. Pega Raab e todos os seus parentes. E leva para um lugar seguro em Israel. Deus não só livra da morte. Tem um lugar seguro que nos aguarda. Não só nós. Mas toda a nossa casa. Aleluia. Aleluia. Pega todo mundo. Irmão, eu acho tão bonito quando ele fala. Entrou seu pai. Sua mãe. Raab. Seus irmãos. Suas irmãs. E todos os seus parentes. Sabe o que significa esses todos? Entrou papai. Entrou mamãe. Entrou irmão. Entrou irmã. Entrou primo que ninguém conhecia. Entrou tia que ninguém nunca viu. Porque quando a família sabe que a casa está abençoada. Minha filha vai aparecer gente que você nunca viu na vida. Para pegar um pouquinho da benção. E você pode dizer. É da minha casa que está fluindo a benção. É da minha casa que está fluindo o maná. O cuidado de Deus. Isso significa que Deus não salva só aqui. Ah irmão. Quando a benção chega aqui. Alcança todos ao nosso redor. É benção compartilhada. Que glória. Que glória. Levou todo mundo. Para o lugar seguro. E aí quando você chega lá em Hebreus. Lá no Novo Testamento. Anos depois da história de Raab. Você vai chegar no capítulo 11. O capítulo dos heróis da fé. Tem três mulheres lá. Tem Sara. A esposa de Abraão. A esposa do amigo de Deus. Aí tem a mãe do grande líder Moisés Joquebete. Também está lá. Vamos dizer que as duas fazem parte da elite da sociedade cristã. Quem era Sara? Ah a mulher casada com um amigo de Deus. Vai quem é que não quer ser casada com um homem desse? Quem é seu marido? Amigo de Deus. Quem é seu filho? Ah o grande líder Moisés. Meu Deus que peso irmã. Que peso. Peso de responsabilidade. De honra. Quem é seu filho? Ei irmã. Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo? Aí irmão. A terceira mulher lá nos heróis da fé. Terceira. Quem era? Uma prostituta. Não tinha nome. Não tinha uma história bonita. Não tinha um contexto bom familiar. Mas que Deus disse. Eu vou pegar essa. Porque essa professa que é minha. Porque essa acredita em mim. Porque essa profetizou salvação sobre a casa. Porque essa fez uma boa escolha. Oh meu irmão. Aí nós vamos entender. A Bíblia diz que Raabe começa a habitar entre o povo de Israel. Porque a ordem de Josué foi pegar todo mundo dela e leva para Israel. Leva para o meio da tenda. Vai ser cuidada lá. Vai ser discipulada. Vai entender o plano. Vai entender o projeto. Até agora ela está começando. Mas agora ela vai enraizar, vai Isis. Vai se aprofundar. Aí irmão. A Bíblia vai dizer que ela vai casar com Salmão. Que ela foi mãe de Boaz. Que casou-se com Ruth. Que gerou Obed. Olha bem a história irmão. Olha bem a história. Uma mulher que escolhe a boa parte. Obed que gera Chessé. Pai de Davi. E de onde vem a descendência do nosso Jesus. Lá na origem da história do nosso amado. Tem uma Raabe. Não, você não entendeu ainda. Não levanta a mão para o alto. Ninguém dá nada por você, pela tua casa. Mas tem uma raiz forte e poderosa. Uma escolha que mudou toda uma família. Uma prostituta que entra para a linhagem do Salvador. Não irmão. Ai Jesus. Eu não sei você. Mas quando eu leio um trem desse irmão. Isso alegra a minha alma. Do Deus que não faz acepção de pessoa. Do Deus que entra num bar e pega um bêbado. Do Deus que entra na boca de fumo e pega um drogado. Do Deus que entra num prostíbulo e tira uma prostituta. Do Deus que entra numa casa perdida. E levanta pregador, levita. Ah homem e mulher de Deus. O Deus que faz infinitamente. Vem para frente. Vem. Se você tem alguém da sua casa. Que ainda não está fazendo boas escolhas. Mas hoje você representa esta casa. Vem. Hoje você vai vir aqui no lugar dessa pessoa. Ah irmã Cristina. Você nem sabe como é que está lá. Eu não sei. Mas eu sei do Deus que alcançou a Rabe. Mudou a história dela. Eu sei que ela é poderosa. Para nos alcançar hoje aqui. Vem irmão. Vem. 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 Que nós queremos orar. Que jeito bonito de terminar uma conferência, pastora. Declarando salvação sobre a nossa casa. Oh irmão. Eu sei que nas conferências, nos congressos a gente quer glória. Quer povo caindo para lá. Mas muito mais do que poder e do que essa graça. Eu quero salvação para a minha casa. Eu quero me alegrar de ver os meus servindo ao Senhor. Então vem irmão. Vem para cá. Eu queria chamar a diretoria. Vem aqui mulheres de Deus. Vem. Vocês vão ficar aqui na frente comigo. Aqui com as mãos estendidas. Aqui ó. Orando por este povo. Alguém mais está aí no banco ainda. Você representa alguém. Vem irmãs. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você representa alguém da tua casa hoje. Representa um marido, uma esposa, um filho, um primo, um tio. Que é perdido. Que alguém diz. Meu Deus. Essa é a ovelha negra desta casa. Quem disse? Eu quero que você venha orar. Quem sabe você tem dito. Meu Deus. Eu não vou nem orar mais. Porque não vejo jeito. Hoje Deus te convida. Vem orar. Vem te colocar na brecha. Por esse. Haverá salvação nesta casa. Deus vai mudar cativeiro desta família. Você será honrada. Honrado nesta casa. Ah irmãos. Levanta a mão para o alto. Nós vamos orar. Nós vamos declarar o Deus que salva. Ah. A diretoria estende as mãos. Nós vamos orar. Declarando esta verdade. Comece a aclamar. Comece a apresentar o nome desse teu parente. Comece a declarar o nome dele em voz alta. Diga. Deus é ciclano. É beltrano. É ela. É ela. Alcança agora Jesus. Nós oramos agora. Senhor. Alcança este homem. Alcança esta mulher. Alcança este jovem. Esta criança. Este adolescente. Alcança com tuas mãos poderosas. Resgata. Resgata. Da onde ele estar agora. Espírito Santo de Deus. Que convence o homem do pecado. Vai lá. Esmeunça este coração endurecido. Convence esta mente do pecado. Transforma. Liberta. Muda o contexto desta casa. Desta família. Nós declaramos nesta noite. Salvação. Libertação. Senhor. Olha para o teu filho. Olha para a tua filha. Tem feito escolhas. Que agradam o teu coração. Teu filho tem escolhido te adorar. Tua filha tem escolhido estar na tua presença. Honra a escolha dela Senhor. Honra. Salvando este homem. Salvando esta mulher. Ela tem o direito Senhor. De se alegrar. Com a sua casa salva. Ah Jesus. Toma agora nas tuas mãos Senhor. Nós declaramos a salvação do Senhor. Sobre esta família. Abraça alguém do seu lado. E declare para ele. Fica calma. Você vai fazer cultos para agradecer. O que Deus vai fazer. Na sua casa. Aleluia. Aleluia.